Oi meus amores, eu sou a Juliana do blog Jubatinga. Hoje eu vim aqui no canal trazer um vídeo super legal pra vocês. Vocês já viram aqui no título, né? Sim, eu usei uma progressiva nesse cabelo. Sim, ela definiu os meus cachos. Gente, pause no mundo, né? Quando eu recebi, eu falei, ah não, era o que eu queria. Isso aqui, ó. Tá dando pra ver aí, gente, certinho. Ela é da marca Labela Lins, super parceira aqui do nosso canal. Ela é máscara capilar. Ela age da seguinte maneira. Usa no banho, espera 15 minutos e tchau, baby. Seca no secador, no caso das cacheadas, usa o difusor. No caso de quem quer, no caso de quem quer não. No caso das alisadas, faz o quê? Seca, escova e tchau, tchau. Fica lindo. Eu gravei aqui como eu sequei. Ficou bem legal, eu espero que você goste. Não se esqueça de se inscrever e comentar aqui embaixo me dizendo o que você achou, tá bom? Lembrando que eu vou deixar o Instagram da marca aqui embaixo. Vou postar fotinhos lá no meu Instagram também. Se você ainda não me segue, corre lá que tem bastante coisa legal. Tá bom, meus amores? Hoje é dia de quê? Me diz aí. Hoje é dia de resenha. Gente, como vocês puderam ver, meu cabelo ficou um bagaço esse final de semana. O que é que eu fiz pra salvá-lo? Escompa progressiva. Sim, eu fiz escompa progressiva. Juliana, você vai tirar os seus cachos? Fiz essa aqui, ó, da Labela Lins. A progress no chuveiro. Gente, quatro passos. Estou com meus cabelos assim, ó. Por que que ele tá com esse volume todo? Porque eu tenho secador com difusor. A melhor... A melhor... A melhor arma de uma cacheada. Explicar pra vocês. Essa máscara aqui, ela é a seguinte, muito fácil de usar. Mas eu vou explicar melhor. Então, vai lá, tá tomando banho. Esfrega, esfrega, esfrega o cabeção. Lavei com o shampoo, lavei duas vezes, que é o indicado aqui no rótulo. Não adianta nem mostrar, Porque vocês não vão conseguir ler. Lavei duas vezes com o shampoo, enxaguei, passei a nossa máscara, passei uma quantidade generosa. Eu já gosto de passar muita quantidade, né? Mas eu sei que eu passei bem. Consegui passar no cabelo todo, enrolei, prendi com a pregadeira, contei 15 minutos. Aí eu ainda pensei, acho que eu vou tirar uma foto com o meu cabelo molhado, né? Pra mostrar no vídeo, para minhas leitoras, minhas gatinhas maravilhudas. Porém, se eu lá estava longe, eu não consegui tirar a foto. Só que, quando eu passei, meu cabelo é muito ralo, gente, ele é muito ralo. Ele ficou um rabinho, assim, preso. Quando enxaguei, eu nem passei o pente, porque eu fazia assim, o cabelo. Falei, gente do céu, tá maravilhudo. Falei, agora eu vou passar a escovinha. Passei. A escova não prendeu, hein? Um nó. Falei, oh, glória a Deus. O cabelo ficou lindo, gente. Quando eu, Juliana Batinga, imaginei que ele ia fazer progressiva, o melhor, não tem cheiro forte. Por que que é o melhor, Ju? Me diz. Porque a Juzinha é alérgica. Sim, eu sou alérgica, eu passo muito, muito mal. Essa voz rouca, é de energia. Aqui no Rio, tá o maior frio. Sou carioga, sou friando, mas essa semana, tá? De lascar. Gente, eu tô usando só a luz assim. Em casa, pra trabalhar, todo canto, é blusinha assim. Por quê? É o melhor pra mim, porque eu não tô acostumada a botar casaco. Mas com essa mudança, tem que usar. O que é que eu tenho o maior cuidado com a minha alergia? Perfumes, porque cheiro forte me dá alergia na hora. Gente, uma vez eu fiz uma progressiva num salão, que eu quase fiz a passagem, quase dei tchau pro mundo. O cheiro era muito, muito forte. O que me conquistou na bela lixo foi isso. Não tem cheiro. Parece cheiro de shampoo, de máscara normal. Gente, meu nariz não ficou vermelho, meu olho não acrimejou, eu não espirrei nada. Portanto, amiga, se você é alérgica, tu pode usar tranquilo. Se você é alisada, pode usar tranquilo. Como assim, Juliana? Posso usar tranquilo se você é cacheado e usou. Ao invés de você usar o difusor, você usa, seca o seu cabelo normalmente com a escova, passa a chapinha. Por quê, Ju? Porque o calor ativa a máscara. Aí alinha os fios. Gente, é muito bom. Esse pote aqui vem 500ml. Já adianto, vale a pena. Corre pra garantir. Ju, por que você fala corre pra garantir? Porque pode acabar, gente, coisa boa. Tem que correr pra garantir logo. Ó, eu tô usando duas vezes na semana porque eu usei hoje. Amanhã eu consigo acordar, passar uma aguinha, um gelzinho e tchau e trabalhar. Olha que maravilha, gente. Fala pra mim se não é tudo. Muito bom, né? Olha, gente, esses cachos. Essa definição. Tudo com um produtinho só. vale muito a pena. Muito, muito, muito. Labela Liz, tô te amando. E é isso, meus amores. Essa foi a dica do dia. Anota aí na sua listinha porque vale a pena. Se já usou, se gostou, me diz aqui nos comentários. Eu vou deixar o Instagram da marca aqui do site que eles vendem também. Tá bom? E se você comprar alguma coisa da marca, testar, me diz aqui também o que você achou, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque vem mais novidades por aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu botar aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.